Nós vamos agora falar sobre outro caso de feminicídio. Pessoal, Jaqueline já tá aqui porque a polícia prendeu um homem suspeito de matar a companheira e esquartejar o corpo. A travesti Bianca estava desaparecida desde domingo. Quem conta pra gente a história é a Jaqueline Mendonça. Boa tarde, Jaqueline. Que caso assustador, né? Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, amigos de casa. Essa história pode até parecer repetida da semana passada. Mas não é. Ela é... A gente não sei se pode dizer se ela é pior, porque todos os dois casos são bastante trágicos. Mas a história é a seguinte. A Bianca era uma travesti de 33 anos, que tinha um relacionamento de amizade com um ex-namorado, que é esse rapaz de 29 anos. No último domingo, ela foi até a casa dele, porque de vez em quando ela ia pra casa dele, dormia lá, apesar dele negar, dizendo que não tinha nenhum relacionamento com ela. E ela simplesmente desapareceu. A polícia já estava investigando ele como suspeito e tal, só que ontem ele foi preso pela polícia. E quando ele viu que não tinha como escapar, ele contou onde estavam os pedaços do corpo, porque ele cortou a pessoa. Gente, é uma situação tão complicada que eu estava aqui conversando com a delegada, a Ana Paula de Paula Machado, porque é difícil da gente dar a notícia. Imagina pra ela que esteve no local vendo tudo. É um crime de uma brutalidade sem tamanho, né? Exatamente. Boa tarde pra você. Boa tarde. A polícia civil, inicialmente, trabalhava na solução do desaparecimento da Bianca, que havia sido vista, por último, no domingo, na residência do autor. Inicialmente, esse mesmo autor alegava à família e à própria polícia civil, que também se mostrava preocupado com o sumiço da Bianca, e que ela teria saído na segunda-feira, por volta de 7h30 da manhã, com destino ao trabalho. E pra isso, teria chamado o motorista de aplicativo. Contudo, durante as investigações, nós verificamos que essa versão apresentada por ele não era verdadeira. Nós conseguimos apurar que, na verdade, esse autor estava envolvido na morte da Bianca. Após ele constatar que a polícia civil já tinha o conhecimento da prática do crime, ele confessou, narrou em detalhes como ele matou e esquartejou a Bianca e nos levou até o local onde partes do corpo haviam sido jogadas. Inicialmente, nós fomos até uma mata, onde os membros superiores e inferiores da Bianca foram depositados, exatamente pra ocultar esse cadáver. E depois, pela nossa surpresa, parte do corpo estava escondido dentro da própria residência do autor. debaixo do sofá. Então, como você falou, é um caso bárbaro, que chama a atenção da polícia civil, principalmente pela crueldade com que ele foi praticado e pela frieza desse autor, que tinha um relacionamento de amizade e já foi ex-namorado dela. Aí você pensa, por qual motivo matou? Foi por ciúmes, traição? Não, não foi nem passional. Segundo ele, ele fala que não teve um motivo pra ele poder matar a Bianca. Ele fala que estava com ela na tarde de domingo, ingeriram bebida alcoólica, ele fez uso de droga, cocaína, e que ele simplesmente olhou pra vítima, sentiu raiva dela e aí asfixiou ela por trás, né? Então, foi um crime praticado a traição mesmo, não teve como a vítima esboçar nenhuma reação. Ele pegou um cabo de aparelho celular, de carregador, e asfixiou a vítima, levando ela a óbito. Após isso, ainda, ele nem tentou dar socorro, não se mostrou nenhum sentimento com relação àquela situação e logo em seguida, mais tarde, ele começou a esquartejar o corpo dela. Quais os crimes ele vai responder agora? Agora ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. É complicado. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho aí, Branquinho. Eu tô, assim, chocada com a brutalidade, com as riquezas de detalhe que ela tava me contando, que a gente não vai contar pro telespectador, porque, assim, é chocante, Branquinho. É, pois é, Jaqueline. Tentou esconder o corpo, né? E agora que responda na justiça por esse crime covarde. Agradeça a delegada e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Jaqueline.